Olá, amigos! Vamos formular uma ração para uma vaca leiteira produzindo 12 litros de leite? Vamos lá? Ração para vacas leiteiras produzindo 12 litros de leite por dia? Vamos lá? Vamos formular essa ração? Para formular essa ração, eu vou usar minha planilha de formulação de ração para vacas leiteiras. Uma planilha que formula a ração para vacas a partir de 8 litros de leite até 55 litros de leite por dia. Então você consegue formular a ração de vacas de 8 litros até 55 litros de leite por dia. Usando qualquer volumoso que você quiser e qualquer concentrado que você quiser. Você pode usar silagem, pode usar feno, qualquer tipo de alimento que você quiser usar, você pode utilizar para formular essa ração. Essa planilha de formulação de ração está disponível no curso de formulação de ração total para vacas leiteiras. Se você quiser adquirir essa planilha, você quer essa planilha de formulação de ração? Quer economizar? Quer ganhar dinheiro com gado de leite? Faça o curso de formulação de ração. A descrição está... O link do curso está na descrição do vídeo. É só você clicar aí na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Você tem aí o link do curso de formulação de ração que vem com essas planilhas. Essa planilha e muito mais. Planilha para bezerra, para vaca, as planilhas de sal mineral, de núcleo mineral. Você vai aprender tudo sobre formulação de ração de forma simples, prática e objetiva. Na descrição do vídeo, curso de formulação de ração. Clica e cai para dentro. Vamos lá. Vamos formular essa ração para uma vaca produzindo 12 litros de leite por dia. Eu vou usar a vaca... Nós temos aqui 5 vacas. Vaca com 350, 400, 450, 500, 550 quilos. Eu vou usar a vaca de 500 quilos. Vaca 4, vou aqui na exigência nutricional dela, seleciono, opio rapidinho aqui, vou aqui, colo na segunda opção, colar valores, pronto. A exigência nutricional da vaca em termos de consumo de matéria seca, em termos de quilo de energia por dia, quilo de NDT, que é nutriente digestível total, dia, quilo de proteína, quilo de proteína degradável no rumo, quilo de cálcio e quilo de fósforo está aqui já. Aqui eu tenho a exigência em porcentagem. E vamos formular essa ração. É uma vaca de 12 litros. Eu posso usar uma... Eu vou usar silagem de milho, tá? Vamos fazer uma série de rações aí com silagem de milho. Eu vou usar silagem de milho, tá? Aqui eu tenho a relação de volumoso e concentrado. Eu posso usar aqui, ó, 70% de volumoso e 30% de concentrado. Então, olha só. Vou zerar aqui. Vou usar uma relação de 70% de volumoso. Vou conferir aqui quanto que essa vaca está comendo de silagem. 34,74 kg de silagem. Vou aqui no consumo de volumoso. Uma vaca de 500 kg come no máximo 33 kg de silagem por dia. Vou ter que reduzir um pouquinho essa relação aqui para 65%. Para a vaca consumir cerca de 32 kg de silagem de milho, ok? Então, reduzir minha relação para 65% de silagem de milho. Relação que eu vou usar aqui é 65% de silagem de milho. Por quê? Porque o consumo máximo na primeira planilha aqui, consumo de volumoso, o consumo máximo de uma vaca de 500 kg com a silagem de 30% de matéria seca é 33 kg. Uma vaca come no máximo 33... Uma vaca de 500 kg come no máximo 33 kg de silagem verde por dia. Silagem de milho com 30% de matéria seca. Se a silagem de milho estivesse com 33 de matéria seca, o consumo ia cair para 30 kg. Como a silagem de milho varia de 30 até 35% de matéria seca, vamos trabalhar com um consumo um pouco menor. Vamos trabalhar com 65%. De 65% com consumo de 32 kg, porque essa silagem de milho aqui, ela está com 30% de matéria seca, né? Vamos botar 30% de matéria seca para ficar igual aqui, ok? Silagem de milho com 30% de matéria seca, consumo aqui 29 kg. Ok, deixa a relação assim desse jeito, tá? Os outros 35% vai ser alimento concentrado. 65% do que a vaca come é silagem de milho. Os outros 35% é alimento concentrado. O que eu vou usar para fazer essa ração? Vamos usar o sorgo em grão moído. Sorgo em grão moído. Vamos botar logo 70%. Vamos usar farelo de soja, né? Se quiser, pode usar também um farelo de algodão, tá? Um farelo de algodão, ok? E vou botar 2% de ureia, 4% de núcleo mineral. Fechei em 100%. Atendi a exigência em energia, atendi a exigência em proteína, proteína degradável no rumen, cálcio e fósforo, tá? Tá passando um pouquinho a energia, tá passando um pouquinho a proteína, mas se eu for ficar... Se eu quiser fechar em 100% certinho, demora muito a aula aqui, eu vou ter que botar um alimento, colocar outro alimento. Aqui, praticamente, você atendeu a exigência nutricional desse animal em proteína, em proteína degradável no rumen, em cálcio e fósforo, e também fechou aqui, você fechou a parte de energia, atendendo até um pouco mais. Eu poderia até aumentar um pouquinho essa relação aqui. Vamos deixar um consumo de 30 kg de silagem. Vamos ver, vamos ver aqui, 31 kg de silagem, uma vaca de 500 kg com a silagem, 30% de matéria seca na silagem de milho, come 33 kg, tá? Uma vaca de 500 kg, silagem de milho com 30% de matéria seca, ela come 33 kg. Então, eu posso colocar aqui, até 70% de volumoso, tá? E aí, eu vou reduzir um pouquinho a energia aqui. Fechei aqui, 100% a exigência em proteína, 100% a exigência proteína degradável no rumen, 100% a exigência de cálcio, 100% de fósforo, sobrou só um pouquinho de energia aqui, tá? Passou em 6% a exigência de energia, mas eu consegui atender a exigência energética e passou. Atendi a exigência energética de consumo de matéria seca, de energia, de proteína, de proteína degradável no rumen, cálcio e fósforo. Consumo. Quanto que essa vaca consome por dia, professor? 31 kg de silagem de milho por dia e 4,5 kg de ração concentrada. 31 kg de silagem de milho por dia e 4,5 kg de ração concentrada. Aqui está a fórmula da ração para a batida de 100 kg, 500 kg, 1.000 kg, tá? Aqui está o teor de proteína bruta da ração. 23% de proteína bruta, 74% de NDT essa ração tem. Tá? Ok? Quanto que o animal come de ração, professor? Vamos lá de novo. Essa vaca come quanto? 31 kg de silagem verde no coxo por dia. 4,5 kg de ração concentrada. Dividir isso em duas vezes, no mínimo em duas vezes. Então, você vai pegar 31 kg de silagem, 50% de... Vai dividir em duas vezes. 31, divide por 2. 15,5 kg de manhã, 15,5 kg à tarde. 7 da manhã, 5 da tarde. Come 4,5 kg de ração. Vai dividir. 4,5 kg, divide por 2. 2,25 kg de ração de manhã, 2,25 kg de ração à tarde. 2,25 kg de ração. Como é que você vai fornecer isso? Misturar a ração na silagem, na forma de ração total. Concentrado, misturado no volumoso. Não pode jogar a ração só por cima da silagem. Por quê? O animal só vai comer a ração. Tem que misturar o concentrado na silagem, o concentrado no volumoso. Misturar. Ou mistura com a mão, ou mistura com a enxada, ou mistura com o vagão forrageiro. Tá? 4,5 kg de ração por dia, 31 kg de silagem verde por dia. Vai no coxo, divide em duas vezes por dia isso aí. Esse consumo parcelar em duas vezes no dia. Relação volumoso concentrado, 70% de volumoso, 30% de concentrado. Fórmula da ração, para 100 kg, 500 kg, 1.000 kg, 5.000 kg. A batida tá aqui. Essa ração tem 19% de proteína bruta, 23% de proteína bruta, 74% de NDT. A ração total tem 13% de proteína, 66% de NDT. Qual a diferença? Ração concentrada, tem 23% de proteína, 74% de NDT. A ração total, que é o volumoso mais o concentrado, tem 13% de proteína, 66% de GNDT. Ok? Essa ração... Aqui eu tenho... Aqui eu tenho a fórmula da ração para 100 kg, 70 kg de sorgo em grão moído, 24 kg de farelo de algodão, 24 kg de farelo de algodão, 2 kg de ureia, 4 kg de núcleo mineral, fechando 100 kg. Na ração total, tem 13% de proteína bruta na ração total, 66% de NDT na ração total, 47% de FDN, que é fibra, na ração total. Ração total é volumoso, volumoso mais concentrado. 3% de estratetério na ração total. A proteína bruta significa o teor de proteína bruta na ração total, volumoso mais concentrado. O NDT é energia, nutriente, digestivo total. FDN é fibra em detergente neutro, o mínimo que uma ração tem que ter é em torno de 28% de FDN, para evitar a acidose hormonal. A fibra estimula a mastigação, evita a acidose hormonal. Essa ração tem 47% de FDN, então tem acima do mínimo. Estratetério, 3%, o máximo. Estratetério é o teor de óleo, de gordura, o máximo é 7%. Essa ração tem 3%, está ok. Aqui eu tenho uma análise econômica, você vai preencher isso aqui, só vai preencher células verdes, preenche aí, você vai ter um resultado econômico. E aqui eu tenho também a área a ser plantada, se eu for utilizar ou silagem de milho, ou capim-elefante capiaçu, ou silagem de sorgo ou cana-de-açúcar. É só você preencher aqui, auto-explicativo. Aqui eu tenho a quantidade de ração que uma vaca come por dia, quantidade de silagem e concentrado que uma vaca come por dia, a relação quilo de leite por quilo de ração, ou seja, está 2,6 quilos de leite para 1 quilo de ração. Aqui eu tenho um relatório final de quanto que a vaca come, e aqui eu tenho um relatório para você fornecer no vagão forrageiro, para o seu rebanho, para o lote de vacas que você tem, no vagão forrageiro, quanto você vai ter que colocar de cada ingrediente em cada trato. Aqui eu tenho uma análise econômica do custo, e aqui eu tenho o resumo da ração. Essa planilha está disponível no curso de formulação de ração total para vacas leiteiras, que você pode comprar. indo lá na descrição desse vídeo, na descrição desse vídeo tem o link do curso de formulação de ração total para vacas leiteiras, que tem essa planilha e muitas outras planilhas de formulação de ração. Não perca a oportunidade de adquirir esse curso que está muito bom, tem planilha para formulação de ração total, planilha com palma forrageira, planilha com rama de mandioca, planilha com capiaçu, com silagem de milho, com silagem de sorgo, planilha, essa planilha faz ração para vacas de 8 litros até 55 litros de leite por dia. Não perca a oportunidade, é só clicar na descrição que está no link, que está na descrição do vídeo, que você vai fazer o curso de formulação de ração para vacas leiteiras. E nesse curso você vai aprender tudo sobre formulação de ração com essas planilhas, com tudo. Para se você quiser comprar a planilha, tem que fazer o curso, tá? Eu não quero só vender a planilha, eu quero que você faça um curso de formulação de ração e aprenda realmente. Nesse curso tem vários bônus, vários e-books, várias planilhas, não perca a oportunidade, tá bom? Um abraço, fique com Deus, que Deus abençoe. Essa live, inclusive, vai estar no curso também, junto com a planilha. Um abraço!